Poucos dias antes da conferência da ONU sobre o clima em Paris, a Organização Mundial de Meteorologia afirmou que 2015 será o ano mais quente já registrado. 2015 será o ano mais quente já registrado, desde que temos registrado. A temperatura deste ano vai exceder, provavelmente, por cerca de 3.5ºC, a average para o período de referência, que é de 1961 a 1990. Como consequência da calmação do oceano, também combinado com o deslizamento dos glaciais da terra e alguns outros parametros, o nível do oceano continua a crescer. Na verdade, a trend, você vê, é provavelmente acelerando. E esse aumento no nível do oceano tem um número de impactos muito preocupantes. Para a Organização, a Conferência da ONU tem papel crucial nas discussões sobre a mudança climática. Sim, há urgência, porque já temos um nível atrás de nós e, no momento em que as emissões aumentam, não há muita flexibilidade. Mas ainda é possível fazer isso, após uma decisão forte em Paris. Eu não quero dar a impressão que a África foi uma ano de 3. E a Mar по O o O CAC, tem uma demoralidade de Portugal.